Com as bênçãos de Deus, alô alô Paraíba, eu pergunto e vocês respondem O povo quer, o povo quer, quiser, quiser O governador do povo, é certo e louco Agora eu quero vir toda Paraíba comigo O povo quer, o povo quer, quiser, quiser O governador do povo, é certo e louco O povo quer, o povo quer, quiser, quiser O governador do povo, é certo e louco É quiser, boas bênçãos de Deus Tá no coração da gente essa vontade de lutar Uma nova Paraíba, amigos, vamos sonhar Trabalho e verdade são caminhos a seguir O nosso futuro vamos reconstruir O povo canta numa só emoção A Paraíba é Zé, Zé, Zé Maranhão Chegou a hora da reconstrução A Paraíba é 15, é Zé Maranhão O povo quer, é Zé Maranhão O povo quer, é Zé de novo O povo quer, é Zé de novo A Paraíba é caro menos O povo quer 1, né? A paraíba é Zé Maranhão A paraíba é pequena